Esse é o DJ Corazinha, a ZL pro mundo Esse é o DJ Corazinha, meu mano DJR 2007, caralho Moleque é foda, porra Hoje é dia de caô, pode chamar tuas amigas A novinha tu é bola, fica de 4 em 5 Hoje é dia de caô, pode chamar tuas faturas Novinha tu é porra, fica de 4 em 5 Hoje é dia de caô, pode chamar tuas faturas Novinha tu é porra, fica de 4 em 5 Fica de 4 em 5 É dia de caô, pode chamar tuas faturas Fica de 4 em 5 Fica de 4 e 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 5